Boa tarde, gente! Então, hoje eu tô com a minha prima Daniele. Oi, gente, tudo bem? E minha irmã Fabiane. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Vocês vão gostar, viu? Então, hoje nós vamos tirar açaí. Cada uma de nós vai mostrar pra vocês a nossa capacidade, que não é só os homens que tiram, mas a gente também, não é, Dani? E a gente vai mostrar a força da mulher ribeirinha pra vocês. É isso aí, gente. Então, cada uma de nós vamos tirar um cacho de açaí. E gostaríamos de compartilhar esse momento com vocês, tá bom? É isso. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Ele é só o homem que tirou açaí aqui. Sobeu mais pra cá. assim, um pouco, pra te puxar o cacho. Pode apoiar na peconha. Gente! Vocês devem estar se perguntando por que que eu não estou com o cacho pra cortar. Porque, como vocês podem ver daí, o cacho é pequeno. Então, eu não preciso do cacho pra cortar. Esse é maior, hein? Cuidado que ele é pesado. Vai mais pra cima, ó. Segura! Segura lá, Fabiola. Pega lá. Ela conseguiu. É isso. Essa é a segunda subnave. Vou usar essa peco aqui que a gente chama, né? A saca de fibra. Ela vai ser pra me dar suporte e força pra eu chegar até lá e me apoiar, tá bom? Vou botar aqui no pé. Vou botar aqui no pé. Consegui chegar aqui? Cuidado, cuidado. Vai descendo devagar. Vai descendo devagar. Não é rala o braço. Consegui. Esse é o cacho que está lá em cima e eu consegui tirar. É isso, viu? Espero que vocês tenham gostado. Oi gente, essa é a pecunia que eu vou subir aqui na faizeira e vou mostrar como que se sobe. Então vocês podem ver que agora eu consegui chegar aqui no estágio, só que isso é eu. Você pode ver que ele é pequeno, mas dá dificuldade para tudo. Então esse é o caixa que eu consegui tirar lá em cima para mostrar para vocês. Bom gente, como prometido, está aqui os caixas de açaí que nós tiramos lá como vocês viram. Só para vocês entenderem, nós temos dois tipos de açaí do Pará. Tem um açaí do Pará, o pretinho, e tem esse aqui que é o do verde. O vilte, esse daqui vai sair verde mesmo, né? Quando a gente faz assim, com uma abacatada. É. Então é isso, a gente conseguiu tirar esses três caixas aqui e mostrar para vocês que não é só homem também que consegue subir nas árvores. A gente também vai lá e consegue tirar. Então gente, esse aqui é o açaí que a gente tirou, né Fabiane? Aquele açaí verde lá que a gente mostrou. Aqui ele já está mole, foi colocado de molho. Vocês podem perceber que a casca dele já está solta, já sai do carocinho assim, ó. Aqui ele já está preparado para bater, fazer o vil, né Fabiane? E também de ter a opção de comer ele assim. Enquanto ele está mole, a gente pode estar comendo, né? Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai mostrar agora aquele vil do açaí que a gente tirou mais cedo, viu? O açaí do Pará. O Pará verde. Ele já foi batido e a gente está tomando aqui tabuleã. Esse é o vinho. Isso. E aí vocês têm escolha de tomar com a nossa farinha, amarela, né Fabiane? E com açúcar. Ou sem açúcar. Pode também tomar com tapioca, com granola, outras coisas que a gente quiser acrescentar. E com feixe também, nós amazonistas que gostamos de tomar com feixe, né Fabiane? Essas coisas. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Se inscreve no nosso canal, comentem bastante e curtem muito. É isso. Beijo. Beijo da judeirinha.